E aí galera ligada na mix eu sou o Pelanza e hoje o top 3 tá forrada de músicas acústicas a gente vai escolher só músicas acústicas e fica aí que você não pode perder em terceiro lugar eu vou escolher um clipe que meu pai me mostrou e eu acho que foi a primeira apresentação acústica que eu vi na minha vida né Eagles Hotel California pra vocês Bom em segundo lugar uma banda que foram né os pais do grunge praticamente né eu escolho Nirvana que teve esse DVD esse unplugged incrível e pô se for pra escolher uma música vamos escolher Come As You Are Bom em primeiro lugar eu vou escolher um cara que eu sou muito fã que eu já tive o grande prazer de dividir o palco no Mix Festival algumas vezes infelizmente ele não está mais entre nós mas deixou um legado de músicas incríveis e ideais então vou escolher a música do Charlie Brown Junior que se chama Charlie Brown Junior é uma das últimas do DVD e ele fala da história dele da correria dos baldes de água fria na cabeça que ele tomou e vale a pena é muito legal Galera espero que vocês tenham gostado né do meu top 3 aí 3 musiquinhas acústicas pra curtir talvez num domingo depois do almoço é bem bacana então Marina Santa Helena beijo pra você espero que você tenha gostado também a gente se vê até uma próxima e tchau